E aí 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 Nossa hoje a gente não vai dormir sem uma vitória Olha Nossa E aí 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 Aí eu voltei, meu Deus É o Botana Negra, agora eu tenho ele Ah, o negócio é muito massa, cara É um dos meus vingadores favoritos É, ele morreu? Não, eu não Ah, entendi Os favoritos, eu pensei que tu ia falar os mais Fortes e ela fala, não, o mais forte É a Wanda Mas é o teu favorito, desculpa Hum, meu favorito? Ah, meu favorito é a Wanda É a Feiticeira Escarlate, meu Deus do céu Eu nem sei, velho. Esse Marvel, velho. Cara, eu não sei o meu. Nossa, você é do Homem-Aranha ainda. É, porque a maioria é do Homem-Aranha. Tipo, eu falaria agora Toy Rosa, mas ele não é o mais forte. Eu falei dele, tipo, por um motivo de assistir a Marvel. Eu não sei o meu. Eu li a maioria. Também vi. Mas sim, já vi dizendo que a Capitã Marvel era o mais forte. Eu tenho a Capitã Marvel nessa chance. Ah, legal. Mas acho que a Wanda mesmo. Tipo, o... Ela é muito forte. Nossa, a Wanda, ela é perfeita, porra. Aham. Pra carinjar? Cara, falta mais... Vamos de novo lá no Círculo de Jokers, cara. Vamos lá no Círculo de Jokers, beleza. Se não, Jokers de novo. Ah, tá. Foi o... Quem que era pra escolher? O Toninho? Ah, eu marquei clarinho. Vocês decidem, em bobinas ou clarinho? Tá, vamos ali então. Vamos em bobinas e na próxima partida a gente vai no Clarion. Tá. Só que não sei se vai dar tempo de jogar outro, tá? Só a gente morrer logo nessa. Por quê? Como eu tava dizendo, né? A Wanda se mostrou bem forte e... Na série dela. Tu já vai fechar a live? É, quando fechar duas horas, né? Às dez horas. Às vinte e duas horas. Não dá pra jogar isso? Eu não sei. Sim, claro. Dá pra jogar, amanhã eu vou fazer de novo. Aí. Pode jogar de novo, se vocês quiserem. Eu acho que não entrou e agora eu tô um pouquinho melhorzinho porque... Quero ver logo ficar disputado, né? Quando todo mundo quiser jogar. É verdade, mora. Oh, tu tem que lembrar dos inscritos antigos, hein, mano. É, claro. Os mais importantes. Os mais importantes, né? Por isso que eu queria jogar games que dá pra jogar mais gente, né? Matei um. Na beleza. Tem que decidir, cara. Também tem criativo, né? A gente pode jogar X1, né? Se tiver muita, 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 muita pra essa cana jogar. X2, por exemplo. Pra querer jogar mesmo. Pode chamar. A gente pode jogar criativo. Tô apanhando aqui já. Meu Deus. Eu tiro de sniper se querer, cara. Mas levei, levei, levei. Peguei sniper e depois peguei a... A doze e consegui eliminar ele. Nossa, me sobrou série de vida, cara. Sério. Tchudão. Cês tão de boa aí? Tô curado, mano. Tô curado. Tô curado. Tô curado. Tô curado. Tô curado. Tô curado. Tô curado.